Música Nesse molo choro a dor Por uma paixão sem fim Ninguém conhece a razão Por que choro no mundo assim Quando lá no céu surge Uma peregrina flor Todos devem saber Que a sorte me tirou Foi uma grande dor Lá no céu Junto a Deus Em silêncio Minha alma descansa E na terra Todos cantam Lamentando minha desventura E essa grande dor Ninguém me diz Que sofreu Tanto assim Essa dor Que me consome Não posso viver Quero morrer Vou partir pra bem longe daqui Já que a sorte não quis Fazer de mim um homem feliz Lá no céu Junto a Deus Em silêncio Minha alma descansa E na terra E na terra Todos cantam Lamentando minha desventura E essa grande dor Ninguém me diz Que sofreu Que sofreu Que sofreu tanto assim Unidos Música Música Legenda por Sônia Ruberti